O invejoso inveja seu sorriso E nunca vai querer ver sua vitória O preto com dinheiro fica mais bonito O engraçado é ver que os bicos se incomodam Vê bem quem tu chama de amigo Jesus já foi traído E apunhalado pelas costas Mantenha o sigilo, sucesso tá vindo Deus não falha, vai chegar a sua hora Então seja sagaz, tenha fé no pai E vai correr atrás, que do céu só a chuva cai Sol ilumina a favela, uns vai trampar, uns vai pra correr E o importante é não perder a meta, que um dia vai chegar o dia E trampou na boca, fez o corre e não ficou de toca Tentou não dar desgosto pra coroa Mas tava na prisão das folhas Vida louca nunca foi à toa Não, Deus tava na proteção Me vigia aqui no louco mundão Então seja sagaz, tenha fé no pai E vai correr atrás, que do céu só a chuva cai Então seja sagaz, corre atrás, que do céu só a chuva cai Mas eu sei bem quem que pulou na vale, quem foi que deixou o barco afundar E também quem esforceu pelo bem, quem foi que deixou a desejar Pois meu corre é só ali do rocha, firme em concreto e aço na queda Não vai ser meu fracasso ou derrota, vibrante toda olhada em inveja Eu tava no corre e mocota, sempre calculando a rota Jata no solo, solo paulito, marcha na pista Nós só lamentando aqui já deu bota A sala brita, chume de vida Só percebeu quando o mundão deu volta Eu quero a família toda na melhora E vi meu pivete boyzão na escola Saudade do que se foi no meio da filha E nem vivenciou o sabor da vitória Um brinde pra quem permaneceu na guerrilha E atividade fez esse mundão lá fora Desfruta com a família o melhor dessa vida O tempo não para e uma hora ele acaba Mas pra quem persevera uma hora ele alcança Independente eu vou tacando uma racha Enquanto o sol não chega aqui Acende uma vela pro tempo passar pra eu me distrair A vida não é tão fácil, né velho? Mas eu tiro de letra essas pretas de vida de MC Eu tô na luta, mó tempão no mesmo corre Só me segurando pra não pegar no revolver Sei que nada sei, mas essa porra tudo pode No mundo sem lei é nós mesmo que se resolve Então faz favor de respeitar Minha caminhada, meu defeito e minha história Faz favor, é Respeita quem chegou primeiro e eu que acabo de enxergar Faz favor de respeitar Minha caminhada, meu defeito e minha história Faz favor, é Respeita quem chegou primeiro e eu que acabo de enxergar Verdadeira fácil, transparece seu brilho na sombra Sei que é fato ter a felicidade Tendo peixe ficar dormindo de onze Vou ser feliz lá onde o vento bate De acordo com a maior relevância Merecimento vem de alta classe Pra quem acredita fé move montanha E eu vou subir a ladeira agora diferente E eu vou calar quem fala já tá descontente Que eu já passei umas vidas difícil entender Mas mantive a fé pra tudo acontecer Cheio de vontade, não fui pra pista pra vencer Em intensidade, de enxergar a luta a obter Onde eu nos pago, repito que só foi eu crer Abençoado, foi Deus que fez a luz acender Raio Mix É pra dar essa fã que explodiu